O tempo ajudou e a combinação praia e carnaval agradou os turistas em Florianópolis. Céu azul e sol forte, um convite para aproveitar o que Florianópolis tem de melhor. Agora tomar uma cerveja e curtir com a família aí, né? A faixa de areia já estava lotada e a toda hora chegava mais gente. Praias cheias, mas sem confusão. Esta família gaúcha encontrou o que precisava para descansar. Nós viajamos onde quase todo dia e agora está dando uma descansada. Foi uma segunda-feira típica de verão, com temperaturas acima dos 30 graus. Um dia perfeito para quem precisava recuperar as energias desperdiçadas na folia do carnaval. A gente está esquentando agora, pra daqui um pouquinho tá partindo pra noitada. No meio da agitação, um mergulho na literatura. Dá pra se concentrar sim. Acho que tu entra num outro mundo assim, quando tu abre o livro, né? Então, quando tu vê, tu nem presta muita atenção no que está em volta. Tem aqueles que não conseguem se desligar do trabalho. O personal trainer montou o escritório na praia. Ouvindo um som, aí monta um treino, ouve um som, fala com um aluno. Trabalho nas férias. Sem parar, 220, é todo vapor. O carnaval ainda vai longe, mas já tem gente pensando na volta pra casa. Foi o último dia de praia para esta família do Paraná, que já vai pegar a estrada. Hoje eu vou sair mais ou menos uma hora de meia-noite e meia, uma hora da manhã. Vamos sair pra não dar uma evitada no trânsito aí. O carnaval acaba aqui, mas ano que vem nós estamos aqui de novo. O carnaval acaba aqui, mas ano que vem nós estamos aqui. O carnaval acaba aqui, mas ano que vem nós estamos aqui.